Enquanto você se esforça pra ser O sujeito normal E fazer normal Eu do meu lado aprendendo a ser louco Uma loucura total Uma loucura real Controlando a minha maluqués Misturada com a minha lucidez Vou ficar A ficar com certeza Uma loucura beleza Eu vou ficar A ficar com certeza Uma loucura beleza E este caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil É tão fácil É tão fácil Eu vou ficar A ficar com certeza Uma loucura beleza Eu vou ficar A ficar com certeza Uma loucura beleza E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas E eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de maluco pra gente Pois sou criança E não conheço a verdade Sou poeta e não vim te amar Sou poeta e não vim te amar Um pouco de maluco pra gente Um pouco de maluco pra gente